Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo desta quinta-feira, dia 17 de outubro. E a gente vai começar falando sobre a Caixa mudando as regras de financiamento. Todo mundo que pensa em financiar a casa própria, pensa. Ah, vou dar uma passada na Caixa lá para ver como é que está. E a Caixa informou que vai fazer essas mudanças nos financiamentos dos imóveis. Primeira mudança, valor de entrada maior. Então, na prática, como é que funciona? Você dá um valor de entrada e o resto você financia. Este tanto de entrada que você tem que dar vai aumentar. Na modalidade que você vai pagando as prestações e ela vai diminuindo ao longo do tempo, hoje 80% do imóvel é financiado, a partir do mês que vem será de 70%. E naquela modalidade em que o valor das parcelas é constante, hoje você consegue financiar 70% e depois vai ser até 50%. O presidente Lula deu uma entrevista hoje de manhã para uma rádio na Bahia e falou sobre a economia brasileira. Está tudo do jeito que ele quer que esteja na economia. Inclusive, ela está surpreendendo, está indo muito bem. E ontem, na quarta-feira, teve uma reunião em que participou o presidente Lula, participou os grandes banqueiros brasileiros e ele comentou sobre essa reunião. Ele falou que todos eles estavam elogiando, dizendo, presidente, vocês estão crescendo acima do previsto pelo mercado, as coisas estão boas, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, a inflação está mais ou menos controlada. Então é assim que o Lula descreveu como foi o teor da reunião com os banqueiros ontem e também trouxe ali um colorido para o momento atual da economia brasileira. afirmou acreditar, abre aspas, jamais um banqueiro votou em mim, um grande empresário votou em mim, quem vota em mim é o pessoal lascado deste país, é para essa gente que eu tenho que governar, não tenho dúvida de que lado estou, fecha aspas. Bom, essa é a opinião do Lula, mas para boa parte dos brasileiros não tem a mesma visão que o presidente. A desaprovação ao governo Lula volta a avançar. Estes são os dados mais recentes de popularidade do governo que está no poder. Em azul são aqueles brasileiros que aprovam o governo Lula e em vermelho são os brasileiros que desaprovam o governo Lula. Perceba que desde que ele tomou posse até os últimos dias, a popularidade do governo do Lula vem reduzindo, enquanto que a desaprovação acaba subindo. E atualmente elas estão empatadas. Então a gente pode concluir que metade dos brasileiros não tem a mesma visão colorida e positiva da situação do país como o presidente Lula acabou de destacar. Mas tem aquelas pessoas que aprovam. E quem são as pessoas que aprovam? O grupo que mais aprova o governo Lula são jovens de 16 a 24 anos e também os idosos de 60 anos ou mais. Agora, aquele grupo que mais desaprova são os brasileiros que cursaram o ensino superior e também os brasileiros que ganham mais de 5 salários mínimos. Bom, em relação à reunião com os banqueiros, a gente já ouviu o lado do Lula. A gente também precisa ouvir agora o lado dos banqueiros. O que eles conversaram nessa reunião? De tudo o que eles conversaram, o que mais é importante para nós aqui é em relação à economia brasileira. O Lula nos disse com assertividade que não há espaço para erros. Concordo com o presidente Lula. Não dá mais para errar. Para que a economia continue crescendo com equilíbrio fiscal. O PIB brasileiro está crescendo, é verdade. Eu mostrei isso para você no último bate-papo. Agora, eu também mostrei para você o lado B dessa história. Lembra muito o script de 10 anos atrás, quando o Brasil também teve um voo de galinha e depois teve que pagar a conta com juros e correção monetária. E a conta foi muito salgada. E você lembra muito bem qual foi o final de toda essa história. A pior crise econômica e financeira da nossa casa, do nosso país, nos últimos 120 anos. Dissemos a Lula que é preciso dissipar os ruídos. Se existe uma quase unanimidade no mercado financeiro, são os problemas de comunicação que esse governo atual tem com o pessoal da Faria Lima. Toda semana a gente está vendo aqui e trazendo declarações, informações, que acabam causando ansiedade, medo no mercado. E se tem uma coisa que o mercado financeiro não gosta, é desse tipo de coisa. Fizemos apelo ao governo para que seja persistente no equilíbrio econômico para que possamos crescer de forma sustentável. Só que eu prestei atenção num detalhe aqui. Lula nos disse com assertividade que não há espaço para erros. E no mesmo dia, me sai isso daqui, governo Lula quer retirar estatais do orçamento. Rob, não entendi nada, me explica melhor isso daí. O Brasil tem uma série de empresas estatais. E o presidente Lula, ele enviou dois projetos para o Congresso para afrouxar as regras para que essas empresas públicas saiam da contabilidade tradicional e passem a gastar como instituições independentes. Mas nem tão independentes assim. Mesmo que ainda dependam de dinheiro do Tesouro Nacional. Que tipo de independência é essa se você depende do Tesouro Nacional para você ficar de pé? É só no Brasil que existem essas coisas. Se essas propostas avançarem, o controle dos gastos dessas estatais vai ficar mais difícil. Ao mesmo tempo, a retirada das estatais do orçamento abre espaço para novos gastos. O que poderia configurar mais um drible no arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal está se tornando igual aquele zagueiro do seu time que toma drible de tudo que é lado. Hoje, 17 empresas estatais são consideradas dependentes. Ou seja, elas precisam dos recursos do Tesouro Nacional para manter as suas atividades. Toda vez que você lê recursos do Tesouro Nacional, entenda-se o seu, o meu, o nosso dinheiro através de impostos. Porque da onde você acha que vem o dinheiro do Tesouro Nacional? Pois é, somos nós que estamos cobrindo o rombo dessas estatais. E para você ter uma ideia do absurdo que é essa situação, as estatais que são consideradas dependentes têm um orçamento de R$ 39 bilhões neste ano, 2024. Sabe quanto que elas conseguem nos seus próprios recursos? R$ 1,7 bilhão. Todo o resto para fechar esses R$ 39 bilhões não vem da arrecadação própria das empresas. É alguém que tem que botar de fora o dinheiro ali. E esse alguém, como eu falei agora, somos nós, pagadores de impostos. Porque o Tesouro Nacional não produz nada, ele é apenas arrecada. E da onde que ele arrecada? Do seu bolso. E já que nós estamos falando de rombo, de faltar dinheiro, ninguém melhor do que os aposentados brasileiros para saber com propriedade o que é faltar dinheiro. Trabalho depois dos 60 anos? Sim, isso daqui é Brasil. Está no gráfico para você a população com 60 anos ou mais que está trabalhando em nosso país. Olha como vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Hoje, se você pegar toda a população do estado do Pará, é o mesmo número de aposentados, entre aspas, que continuam trabalhando. E por que eles continuam trabalhando? Bom, cada um tem a sua história, mas a reportagem pegou a história de dois brasileiros. No caso aqui da Vera, a gente se aposenta naquela ilusão. Vou viajar, passear bastante, mas a realidade é que não dá para fazer tudo isso. Já o Carlos, de 65 anos, falou que se a empresa que ele está trabalhando mantiver ele e ele conseguir permanecer com lucidez, vai continuar trabalhando até os 90 anos de idade. Ele acabou de conseguir o benefício do INSS. Só tem um problema, é apenas um salário mínimo. Isso daí não paga as despesas do Carlos. E é por isso que ele continua trabalhando. Não tem jeito. Se você não cuidar do seu próprio dinheiro e fazer a sua própria aposentadoria, não vai ser o governo que vai cuidar do seu futuro financeiro e nem do da sua família. Sabe o que você vai fazer agora? Depois que você assistiu aqui o nosso bate-papo de hoje, você vem aqui no primeiro link na descrição ou no primeiro link nos comentários fixados. E vem agendar a sua reunião aqui com a RC Wealth, a minha consultoria de investimentos. Eu e os membros aqui do meu time estamos prontos para cuidar e gerenciar os seus investimentos, seja no Brasil, seja no exterior. E também fazemos o Wealth Planning. O que é isso? Planejamento tributário, patrimonial e sucessório para você e para a sua família. Então basta você clicar neste botão azul, fale agora com o especialista e colocar aqui o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Aperta no botão azul mais uma vez e pronto. Daqui para frente, deixa comigo, beleza? O nosso bate-papo de hoje... O nosso bate-papo de hoje... Olá!